Então, teve um pedido de seis adesivos iguais, fé, inferno, o que seria de um se o outro não existisse. Então, os adesivos estão aqui. Eu geralmente, eu coloco eles com a arte para o lado de dentro, e dentro de uma folha, vai com o meu cartãozinho, o QR Code, para a pessoa ter acesso a todas as possibilidades, né? Eu só estou usando uma mão aqui, por isso que está um pouquinho difícil. E os adesivos vão num envelope de carta registrada, tá? E é frete fixo de R$10,00, gente. Então, cada adesivo é R$1,00. Então, por exemplo, seis adesivos com frete fica R$16,00 no Pix. O Pix é o meu endereço de e-mail, que está em todas as minhas redes. Então, temos 25 artes, tá? Aproveite, temos... Olha só, os adesivos estão aqui, artes diferentes. Então, aproveite para garantir as suas, porque é enquanto durarem os estoques. Então, vamos lá.